A Giovana e o Gabriel continuam vendendo a FEDERA. A gente gostaria de agradecer a presença aqui das pessoas que acreditam no nosso setor, empresas que o setor de supermercados tem essa responsabilidade e compromisso de manter os seus negócios em crescimento. Então, além dos expositores, mas essa FEDERA é um sucesso porque ela é um multi-evento, é um evento que começa ainda nas festas, no sábado, com uma feijoada aqui no Beville. A gente, é que para as pessoas virem do Brasil para cá, não é só feira, tem toda uma integração da diretoria mostrando as nossas empresas, mostrando o nosso turismo. Então, a gente gostaria de já anunciar os nossos primeiros patrocinadores de 2023. Esse ano estreou como patrocinador. E para a nossa felicidade, a temperagem, por favor, Nilmar e Camila, aqui na frente. Dizem que o neném vai nascer quando começarem a chegar os primeiros pedidos, quer dizer, o faturamento, os boquetos, os primeiros pedidos das quartas. Então, Nilmar e Camila, obrigado pela confiança. E todos nós temos um grande compromisso em colocar esses produtos da temperagem, dos temperos, principalmente na pipoca. Ainda não chegou no mercado, mas eu quero ser os primeiros a ter a melhor. Obrigado. Obrigado. Sem pedir para que permaneçam aqui na frente. Pessoal da Aquafest, Vinícius. Vinícius. Obrigado, Vinícius, pelo amor. Com a confiança, a gente sabe que tu quer um espaço maior. Todos queremos. Não é, Giovanna? Mas aqui no papel dá para prometer, mas depois cumprir vai ser de presidente. Vamos conversar. Mas na Aquafest manda um abraço para Fernando, a toda a equipe, agradecer o apoio, o patrocínio que vocês fecharem para trazer os presidentes do Brasil. Com certeza, esse é o primeiro caminho para já sabermos que a Aquafest, com esse patrocínio, já almeja não só atender Santa Catarina e Paraná, como já acontece. Esse ano emergente do Acre, Rondônia, então a gente espera, sim, que a Aquafest, juntamente com a Temperal, mas vocês estão proporcionando a trazer os presidentes do Brasil. Então, obrigado para vocês. Obrigado. Parabéns. Obrigado. A Vibra, Gisele. Obrigado, Gisele. A Gisele vai proporcionar, para que o Brasil reconheça, Porto Alegre também, como a gente falou, a Grande Bento, a Grande Serra, ou seja, o pessoal vem do Brasil para conhecer as belezas, a nossa edugastronomia, mas esse ano a gente teve uma situação diferente de alugar o Cisne Branco e o ano que vem também, né? A Vibra já está confirmando o patrocínio do nosso evento, o Embacadeiro, junto ao Cisne Branco. Então, é um evento que, sem dúvida, ele foi o primeiro e veio para ficar. Então, Vibra, obrigado. O Brasil também, ou seja, o Vinícius patrocinando o Encontro dos Presidentes, tu pagando a janta do barco e a Temperali pagando a pipoca e convidando e recebendo a todos os 62 mil expositores na nossa feira. Então, obrigado e contamos com os demais, ainda temos vagas. Estantes tem poucos, mas patrocínios tem bastante para fechar ainda. Ok, pessoal? É verdade. Então, sentam-se agradecidos e temos esse compromisso com todos vocês. Ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado para todos.